Todo descolamento da retina é uma urgência, porque o paciente pode ter uma perda da visão irreversível. Então, quais são os sintomas principais? É uma perda súbita de visão, ou flash de luz, ou uma perda do campo de visão. Então, se você tiver algum desses sintomas, procure o seu oftalmologista o mais rápido possível.